Oi meninas, olha eu aqui de novo. Eu vim aqui falar com vocês, dar dica pra vocês de como fazer um sapatinho maior ou menor. Primeiro de tudo, eu não gosto muito de dar dicas de como fazer um sapatinho maior ou um sapatinho menor sem antes eu ter feito o sapatinho, tá? Porque se eu der uma dica sem antes eu ter feito o sapatinho, pode acontecer dessa dica, às vezes não dá certo e aí acabar que o seu sapatinho não dê certo. E aí a culpa vai ficar pra quem? Eu creio que a culpa vai ficar pra mim, porque foi eu que dei a dica, né? Foi eu que falei, ó, aumenta lá, aumenta aqui, aumenta lá, diminui aqui, diminui lá, diminui lá. Sendo que eu ainda não fiz o teste. Então eu, antes de dar uma dica concreta, eu gosto de fazer, tá? Mas aqui, ó, pra quem já me conhece, segue o meu canal há muito tempo, sabe que eu busco procurar uma logística pra aumentar e diminuir os sapatinhos, né? Os tamanhos que eu mais faço são os de nove centímetros, né? Aqui no canal. Quando tem maior, eu corro, gravo e eu vou falando a dica onde foi que eu mudei de lá pra cá. Então, se você perceber, de cada centímetro pra outro, aumenta a quantidade de pontos no final, tá? Essa quantidade de pontos aqui é do final aqui, ó, da solinha, da última carreira aqui, ó, da solinha, né? Essa aqui é uma solinha de onze centímetros. É uma solinha de onze centímetros. Essa solinha termina com setenta e oito pontos. Se eu quiser aumentar um sapatinho de nove centímetros pra onze, vai dar, eu tenho que aumentar oito pontos, né? Oito pontos a mais. Essa é uma logística que eu procuro adaptar nos meus sapatinhos quando eu tô aumentando. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é um sapatinho fila, que tem aqui no canal, no tamanho de nove centímetros. O que acontece? Eu fiz toda a receita do sapatinho. Quando eu estava finalizando, eu vi que não ficou bom, porque o sapatinho precisava ganhar altura. E o que eu fiz? Eu não desmanchei. Por quê? Eu já tinha colado o detalhe, né? Já tinha colado, porque eu achei que tava bom. Mas depois, olhando bem, eu vi que não tinha ficado bom a altura. Então, eu tive que cortar, né? Cortei aqui em volta, perdi material, perdi linha. Mas isso tudo bem, porque a gente que tá fazendo, a gente que tá tentando, é isso mesmo que acontece. Entendeu? É isso mesmo que vai acontecer. Se a gente não tentar meter a mão e tentar fazer, a gente nunca vai obter um resultado, certo? Então, ó. Tive que desmanchar, eu já tinha colado. Eu comecei a colar, mas aí eu olhei e falei, não, não tá bom. O sapatinho precisa de altura, porque essa idade, né? Essa idade. Esse tamanho, 11 centímetros, o pé do bebê geralmente já tá gordo, né? Tem uns bebês que já tem um pé bem gordinho. Então, o sapatinho precisava ganhar altura. Então, tá aqui eu, de novo, fazendo o sapatinho, dando altura, anotando onde foi a diferença que eu fiz, pra vir aqui depois no canal gravar pra vocês. Então, é isso, meninas. Eu não gosto de dar dicas de tamanho maior, tamanho menor, sem antes eu ter feito e vir aqui falar pra vocês aonde eu modifiquei. Porque, muitas vezes, a receita do sapatinho muda, mas a aparência vai ficar igual a do 9 centímetros. Muitas vezes, eu tô com um sapatinho de 9 centímetros, pequenininho, mas eu preciso aumentar ele. Então, eu preciso aumentar a quantidade de pontos, eu preciso aumentar a altura do sapatinho, e com isso vai modificar, né? Eu não vou conseguir pegar uma receita de 9 centímetros, que termina com 70 pontos, e fazer a mesma receita no dia 11, que é o caso, né? Que eu viro aqui, que eu tô fazendo. Eu vou ter que aumentar tanto a altura do sapatinho, quanto a quantidade de pontos no comprimento do pezinho do bebê. Então, sempre tem que ter essa logística. Não dá certo, né, você fazer a receita de 9 num sapatinho de 10, porque aumentou a quantidade de pontos aqui, ó. 4 pontos aumentou, então temos que aumentar a quantidade de pontos, certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender essa logística. Então, eu, Yara Nascimento, não gosto de dar dica pra vocês de como aumentar, de como diminuir, sem antes eu tentar fazer, né? E dar uma dica aqui, certeza, de pontos aumentou isso de pontos, diminuiu isso de pontos. Então, se você quer fazer um modelo maior ou menor, né, você vai ter que fazer adaptações de quantidade de pontos. Se você quiser até printar isso aqui, ó, pra você saber de quanto aumenta de um sapatinho pro outro, pode printar e guardar no teu celular. E fazer essas adaptações pra você aumentar ou diminuir. Eu sempre digo, se já tem um sapatinho feito, que é o de 9 centímetros, de 70 pontos, você sabe quantos pontos foi pra fazer ele, né? Aí, você quer fazer o de 10, você já tem um de 9 pronto. Então, você adapta pro de 10 e aumenta, né? Ah, eu já tenho ele no de 10 centímetros no canal, eu quero fazer com 11. Você vai adaptar o tamanho de 10 centímetros para o tamanho de 11, né? Se terminou com 74, o próximo sapatinho de 11 é 78. Então, de lá pra cá, aumentou 4 pontos. Você vai fazendo, vai adaptando, aplicando essa quantidade de pontos pra poder aumentar o sapatinho. Então, você vai ter que fazer, né? Eu sempre digo, se já tem um pronto, os outros já vai ficar mais fácil pra você fazer os outros do tamanho. Agora, se não tivesse nenhum sapatinho, aí já seria mais complicado. Você teria que começar do zero a criar o sapatinho, a fazer o sapatinho. Mas já tem um pronto, já tem um pronto gravado. Então, pra fazer os outros do tamanho, você vai adaptando a quantidade de pontos. Eu sempre trabalho com essas quantidades de pontos aqui no meu canal, porque são umas solinhas padrão, tá? Então, sempre você vai encontrar isso aqui, entendeu? Então, nesse caso, eu estou refazendo o sapatinho de novo pra gravar pra vocês. É isso que acontece. E é por isso que eu não gosto de dar dicas sem antes eu ter feito. Isso aqui é uma lojista que você pode buscar a usar. Porque eu busco usar isso aqui, entendeu? Pra poder facilitar pra mim no meu trabalho e facilitar pra vocês, tá certo? Então, vamos dizer, isso aqui é 100% garantido? Isso aqui não é 100% garantido que você vai fazer a quantidade de pontos, né? Assim, ó. A quantidade de pontos que eu digo é em volta. Né? Assim. É 100%, Yara, garantido? Vou dizer que é 90%, né? Porque dependendo no 11 de 12, eu gosto de dar altura no sapatinho. Então, eu gosto de dar altura no sapatinho. Entendeu? Então, isso aqui é 90% do que eu uso pra tá aumentando e diminuindo um sapatinho. Entendeu? Isso aí é uma coisa que vai de artesã pra artesã, de youtuber pra youtuber. Isso aqui é... Cada um trabalha de um jeito. Mas é assim que eu trabalho aqui no meu canal. Tá bom? Beijos, meninas. Fiquem todos com Deus. E até a próxima dica aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.